Oi gente, eu sou a Aline Sinério. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como comprar bem mais barato produtos ou até mesmo pela metade do preço. Eu amo comprar, amo comprar cosméticos, farmácia, supermercado, enfim, coisas para o cabelo, rosto, unhas, mas nem sempre as coisas estão no preço bom, na verdade elas estão aumentando cada vez mais. Inclusive o protetor celular que eu uso, que é aquele da La Roche, ele está custando em média 100 reais e isso é um absurdo. Então esse vídeo é para ensinar a vocês a pagarem a metade do preço ou até mesmo um pouco mais em conta. Eu vou ser bem direta, isso aqui não é vídeo patrocinado nem nada, é uma dica real. Então, vamos mostrar, meu amor. Esse vídeo não é nenhum patrocínio, não é nada, é uma dica real que eu aprendi e que eu quero passar para vocês. Então se for útil, já clica em gostei. Bom, tudo é feito pelo aplicativo iFood, onde você pede comida normal, entra aí em casa, só que você vai pedir pelos mercados ou farmácias. Eu mesma não sabia que tinha mercado e farmácia no iFood, para mim só tinha comida, lanchonete. E foi uma descoberta imensa, porque no iFood disponibiliza vários tipos de cupom de 50, de 25 reais, enfim, para compras limitadas. Uma vez eu já recebi cupom do supermercado, que era 50 reais em compras de 100 reais. Então, você comprava 100 reais e ganhava 50, pagava só 50 e no final é maravilhoso. Então vamos lá, eu vou ensinar o passo a passo a vocês. Vocês entram no aplicativo do iFood, baixam no seu celular, no tablet, enfim, e vão criar uma conta. Quando você cria uma conta, o iFood disponibiliza alguns cupons, ou até mesmo você que já tem conta, o iFood sempre fica mandando cupons. Aí você vai em Meus Cupons e vai verificar se você tem cupom de supermercado ou de farmácia. Se você não tiver, verifica no telefone da sua mãe, de algum familiar, que pode ser que tenha. No meu caso, eu tinha cupom de mercado disponível e de farmácia. Depois que você verifica, você vai na página inicial do iFood e vai procurar por mercado ou farmácia. No caso, eu procurei por farmácia. E você vai verificar se tem lá o cupom. No caso, o meu tinha um cupom disponível de 25 reais em compras de no mínimo 70 reais. Então eu ia ganhar 25 reais de desconto. E aí eu comprei, eu selecionei alguns produtos que eu queria. Aquele óleo da Eusebio L'Oreal, que eu sempre quis testar. Selecionei também um Cicaplast da La Roche. Pra não, pra me ficar com 70, porque eu só queria gastar 70 pra me ganhar esse desconto de 25. Os dois itens não completavam 70 reais, então eu tive que adicionar mais um item. Eu peguei um tic-tac. Depois que você efetua o pedido, gente, chega em menos de meia hora na sua casa. Pelo menos pra mim, chegou muito rápido. É como se fosse um delivery de comida, porque a farmácia ou o mercado que você pede já é o que tem na sua cidade. Vocês têm que se atentarem a isso. Já fica na sua cidade, então chega em um dia muito rápido. E chegaram aqui pra mim as minhas comprinhas. Eu vou mostrar pra vocês com nota fiscal. Olha só, eu pedi os dois principais itens, que era a pomada da La Roche, posei. Todo mundo sabe que La Roche é caro, então ter desconto é muito bom. Essa se chama Cicaplast da La Roche. É como se fosse Bebantol. Só que a diferença dele pro Bebantol é que o Bebantol deixa a pele molhada. E o Cicaplast ele já seca na hora. Cicaplast. Eu uso isso aqui todo mês, então 40 reais todo mês. Sendo que eu posso pagar mais barato. É maravilhoso. Serve pra pele sensibilizada, hidratação diária tatuada, hidratação para áreas ressecadas, queimaduras leves, enfim, Cicaplast maravilhoso. E eu queria muito testar aquele óleo L'Oreal Elcev extraordinário que eu tô vendo todo mundo falar dele no TikTok, em várias páginas, assim. Ele é um comparativo com o óleo da Vela. E pasmem, ele saiu muito mais em conta do que só comprar ele. Ele é um óleo não tão caro assim. Quando você compra em farmácia e tal, ele... Em média o preço dele é 35 reais. E como eu falei, o da Cicaplast é 40. Então, desses itens, assim, eu ia pagar 75 reais. E com um desconto de 25 reais de iFood, eu paguei só 50. Entre aspas, porque saiu com os quebrados, né? O óleo fica plástico, então eu tive que adicionar mais um item pra compra ficar mais que 70 reais. Então eu peguei um TikTok de 3 reais. Isso tudo aqui saiu por 52 reais. Se eu não me engano, saiu tudo por 52 reais. O que eu iria pagar? 78. Deixa eu ver aqui na notinha. Na notinha tem, gente, ó. Vou dobrar aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Olhem só. Cicaplast, R$41,98. Olha o lorando. R$27. E o TikTok 3, né? Ficou aqui. A notinha deu. R$72,00. E como eu disse, eu paguei R$52,00. R$50,00 aproximadamente. Nesses itens. E a segunda dica pra esse vídeo é o aplicativo da Drogazil ou a Droga Raia, dependendo do seu estado. Esses aplicativos de farmácia conseguem ter mais desconto do que na farmácia em si. Eu comprei um protetor solar e um balm, eu acho. Um lip balm. Produtos na farmácia. O protetor, se eu não me engano, custava R$35,00. E no aplicativo estava R$25,00. Acho que estava R$25,00. E o balm, aquele de Namívia, né? Lip Balm, custou em média R$20,00. R$22,00. Tá muito caro. E eu paguei por R$15,00. Ainda não chegou o da Drogazil. E eu pedi mais cedo do que o iFood, mas ainda não chegou. Eu pedi hoje. Então, quando chegar, venho e mostro pra vocês. Então, gente, meu pacote chegou no mesmo dia. Demorou só um pouco. E o que mais me surpreendeu é que ele veio bem embalado, assim. Como se fosse uma encomenda pra outra cidade. O que eu achei bem estranho. Mas é ótimo porque vem bem embalado, né? E a questão dos produtos do protetor e o lip balm, eu amei. E aí, gente, vocês gostaram desse vídeo? Dessas dicas que dá pra economizar super? Se você não quiser economizar, você pode pegar outro produto pelo aquele valor que você ia pagar a mais. Que é muito legal. Então, se eu ajudei você, por favor, clique em gostei. Se inscreve no meu canal, tá? Comenta o que você acha desse vídeo. Dá dicas, sugestões. Todo mundo se ajuda. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau, 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 tchau.